E pai para filho, é uma história que vem de geração para geração. Quando eu nasci naquela casinha simples, lá no pé da serra, eu sou filho natural aqui de Riacho das Almas, a 18 quilômetros aqui por cima de Carubaru, a serra é a 18 quilômetros. Então, eu nasci na roça, trabalhando com meu pai, eu e meus irmãos. Há uns 10, há 12 anos, a gente já foi tomando um conhecimento, dentro daquela casa, e meu pai era tocador de pifo. Como ele tocava pifo, tocava as novenas, as festas, ele tinha os tocadores dele, a turma dele ia andar e tocando, fazendo as festas. Aí a gente foi se criando naquele estilo e foi aprendendo a tocar pifo, e aprendendo a gostar também, não é só tocar como aprendendo a gostar. Porque você faz uma coisa, você se dedica a qualquer função, a qualquer profissão, ou tocar, ou qualquer coisa, mas você tem que aprender, é uma coisa que precisa muito. É aprender a gostar. Porque depois que você aprender a gostar, aí você se dedica muito bem naquilo que você vai fazer. E isso foi o que eu e meus irmãos fizemos muito. Eu e o meu irmão mais velho, que hoje se encontra com o papai do céu, mas viajamos muito junto, eu e mais ele toquei muito. Eu comecei aos 12 anos, ele aos 14, naquela casinha sempre. E quando chegou a idade dos 20 anos por diante, aquela idade de nós todos solteiros dentro de casa ainda, 20 anos, aí meu pai já começou convidando a nós para nós fazermos a festa, mas ele tocando no terno que ele tocava, o terno de zabumba. Isso. Aí ele já foi separado daquele estocador mais velho, mas a um lado, e aí a gente foi tomando conta daquela idade, pagado daquele estocador que era antigo. Então a gente já acompanhava ele fazendo as festas. E aí ainda se dediquei muito, e aí foi, foi, foi. Depois que meu pai chegou, é um tempo que adoeceu, não pôde mais, ele estava com o terno de zabumba, e pediu para mim não acabar, pediu que, joia menino, vocês são muito delicados no piso, toca muito piso, é bom, agora eu pedi, viu João, que vocês não acabam, continue com esse trabalho que é bom, as zabumba de tocar as festas, tocar as novenas.